A ação foi realizada por policiais militares do Pelotão de Marmeleiro durante todo o final de semana. Foram apreendidos vários veículos e aparelhos de sons de residências e lavrados diversos termos circunstanciados pela contravenção penal prevista em lei. Os equipamentos apreendidos serão doados a entidades do município. De acordo com a Polícia Militar, a operação vai continuar durante o final de semana com o objetivo de diminuir reclamações da população.